Fala galera, fui mais contigo aqui falando dessa vez para um vídeo pra vocês, muito divertido de caça Pokémon Essa série que vocês vão programbar, então deixa eu ver deixando aí o seu beijo e like Então aproveitando, segue no Twitter e no Instagram que é muito importante, vou estar pressionando até lá agora Então já vai lá, se inscreve, curte tudo, faz todo o negócio, pô, 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 pô E se inscreve no canal que é muito importante, eu ia ficar muito feliz se você se inscrevesse, gente E olha só, hoje viemos aqui para tentar se tornar um fotógrafo Pokémon, gente É, é basicamente isso, tá ligado? Além da gente ser um treinador, a gente vai ser um fotógrafo A gente vai tentar tirar foto de Pokémon porque eu vi que tinha uma câmera aqui no Pokémon E aí eu falei, por que não testar, né gente? Parece uma coisa muito legal E eu acho que vai ser tão legal porque eu fiz até uma salinha aqui, ó, de foto Então quando a gente for colocar foto, a gente coloca aqui, ó, bonitão nesses quadros E basicamente é o seguinte, pra gente fazer essa câmera vai ser um pouquinho difícil Porque a gente vai precisar de placa de alumínio, isso é coisa que eu tenho Só que tem um problema que a gente não tem ainda, tá gente? Vou até falar pra você, porque pra gente tirar foto com a câmera, a gente precisa de filme E pra gente fazer filme, a gente precisa de bolsa de tinta E pra gente conseguir bolsa de tinta, geralmente precisa matar Lula E a gente não tem Lula aqui no Minecraft com Pixelmon Isso é um problema Então eu vou ter que tentar, é, e lutar com os Pokémons aquáticos Porque geralmente é os Pokémons aquáticos que drogam esse tipo de coisa Tenta, é, é, Lula, é, Tentacruel, é, é, acho que a Magikarpa não droga Mas, sei lá, não custa tentar, né gente? E, é, placa de alumínio eu tinha um uso aqui que eu tava dando uma olhada Tá, eu acho que a câmera eu vou fazer agora, gente Então eu faço a câmera agora e aí mais tarde, é, eu vou tentar fazer o filme, tá ligado? Eu não prometo que, tá ligado, eu vou conseguir achar coisa certa pra fazer Mas tudo bem, eu vou tentar o máximo pra gente conseguir fazer ainda hoje esse negócio Tá, pra gente fazer a câmera, a gente precisa... Calma, eu acho que eu já errei já Calma, eu preciso fazer isso aqui, ó, primeiro Tá, fizemos aqui a célula de bateria, ou seja, o que vai ser a bateria da nossa coisa Ah, eu esqueci do botão Ah, que beleza, né? A gente vai precisar agora fazer um botão Tá, eu não tenho aqui, não tenho aqui, beleza Então eu vou fazer o seguinte, olha só Ah, colocar a pedra aqui Aproveitando porque vai que a gente uma hora precisa fazer um pokebola E aproveitando já tem isso aqui já, né? Deixa eu comer batatinha aqui, ó, batatinha bonitona Ah, já começou a chover já, pelo amor de Deus Chuva é uma coisa que eu odeio, gente Eu acho muito chata a chuva, gente Pelo amor de Deus, eu não gosto Tá, prontinho, fizemos aqui o botãozão E agora a gente pode fazer a nossa câmera zona A câmera é uma coisa fácil O problema é meio que... É o filme mesmo Então vamos aqui, ó, já deixar o filme prontinho Certinho, prontinho, prontinho Mas já tem até a nossa câmera Só que, é, ela não serve pra nada Sem o filme dela, né? Então vamos por aqui Imagina tirar uma foto do pokémon na chuva Nossa, aí que deve ser bonita mesmo, hein? Caramba, eu acho que vai ficar muito linda Bem, pra gente conseguir esse negócio Vai ter que tentar matar pokémons aquáticos Vamos dar uma olhada aqui, ó Ah, tem uma Mad Carpa Vamos ver se uma Mad Carpa dropa Eu não tenho certeza Lembrando, não precisa chegar no comentário Porque eu... Ai, ó, é, realmente Acho que não dropa mesmo, gente Senão já teria... Já teria dropado já, né? Ahn... Vamos dar uma olhada por baixo aqui Se tem algum bicho Mais Mad Carpa Eu acho que só tem Mad Carpa por aqui, gente Eu acho que não vai ter nada por aqui Calma aí Ó, eu podia ter botado alguma textura Que deixa essa água mais transparente, né? Porque não dá pra enxergar muito bem daqui Eita, nós Tem um Tenta Cruel aqui Calma aí Ele, se não me engano, dropa Sem certeza É um polvo também, né? Se não dropar também É... É muito loucura Ah, moleque Tem mais um aqui Calma, vamos tentar matar só esse Ah, eu taquei nesse aqui Mas tudo bem Vamos testar pra ver se ele dropa também Ahn... Não, mas ele dropa a teia Beleza A teia é muito bom Porque, se não me engano, aquele... É... Pokémon que eu acabei de derrotar Esse daqui, ó Ele é tipo... É... Inseto e tipo negócio Então por isso que ele dropa a teia Entendeu, gente? Tá, vamos tacar no Tenta Cruel aqui Calma É... É... Licença Ah, eu consegui acertar Beleza Vamos tacar Dragon Pulse Ah, eu fiz ele dropar Ô, droga Os bichos estão indo atrás lá Ai, meu Deus do céu Vamos ver se ele dropa também Porque eu queria o máximo possível, né, gente? É sempre bom a gente ter Dropa... Dropou peixe Ai, meu Deus do céu Pelo visto A gente não conseguiu muito A gente conseguiu apenas cinco Mas... Eu acho que cinco Já dá pra fazer um cinco... Acho... Não, é Dá pra fazer, obviamente, né? Dá pra fazer cinco... É... Negócio já, né? Cinco filmes Ah... Ah, eu podia ter mais Tenta Cruel por aqui, né? Podia ter mais alguma coisa Tá, tudo bem, tudo bem Vamos voltar lá pro negócio E aí a gente vai dar pra fazer Pera aí Deixa eu ver se é isso mesmo Papel Bolsa de tinta E redstone Ixi Eu não sei se eu tenho É... Papel, gente Eu não tenho certeza disso Mas eu devo ter Qualquer coisa Se tem uma pontação ali também Se eu não tiver, né? Calma, deixa eu ver se a minha pontação Tá inteira ainda É... Né... É... É... Parece que a minha pontação Não tá inteira Lascou Tomara que eu tenha Tomara que eu tenha Tomara que eu tenha Senão eu tô lascado Vamos entrar aqui E... Não Temos aqui E lascou Lascou, gente Eu acho que lascou mesmo Ah, até aqui Ufa, que bom, gente Ô, na real Fiquei com medo Por um tempo, hein, gente Calma, a gente precisa De cinco Então vamos fazer duas assim E o resto Vamos plantar ali Porque, pelo amor de Deus Né, gente Senão vai acabar uma hora E a gente não vai ter isso daqui E aí a gente vai se ferrar bonito Porque, né Uma coisa importante A gente tem esse negócio aqui Porque isso aqui Faz a Helium Candy Faz essas coisas, entendeu? Então já vamos deixar A plantana aqui, ó Deixar pra ela crescer Opa Pera aí Pegar aqui Colocar aqui Porque na areia Ela cresce mais rápido Então eu tive que botar ali Tá, gente? Certo Agora vamos fazer O filme Calma Vamos botar É... Papel Aqui Tinta E aí Redstone embaixo Beleza Conseguimos fazer Cinco filmes Certo E agora como é que faz pra colocar? Ah, não Acho que não precisa não Pera aí Pronto Pera, pera aí Vamos lá Tentar tirar uma foto Do meu Pokémon Mas qual Pokémon começa Tirar foto? Hum... Eu vou tirar foto Do meu... Charizard Charizard é uma boa Calma, só que eu não sei como é que funciona, gente Não sei se vai ser bonito demais Mas tudo bem Vamos... Não, não, não Não, Charizard não Vamos tacar o meu Mewtwo E tirar uma foto dele Mewtwozinho lendão Tirar... Eu montei em cima dele sem querer Sai daqui, Mewtwo E um, dois, três E... Pronto Ah... É assim que saem as fotos Ah, eu entendi Legal Bacana até Tirar aqui, ó Calma, a gente tem que ser muito sábio Porque a gente tem seis Pokémons E a gente tem cinco filmes Um vai ficar meio que excluído da situação Eu acho que o mais novato Que no caso é o Charizard Ele vai ter que ficar de fora Porque é o mais novato, né? É justo Tá, vamos aqui Tocar o meu Greninja Tirar uma foto do meu Greninja Lindão também Pou Pou Tirei uma foto dele Ué Onde foi a foto dele? Eita, mas Lascou, gente Eu acho que eu não tive espaço E a foto sumiu Ô, droga Calma, calma, calma Vamos colocar as coisas aqui É É, Greninja Meio que você vai ficar sem foto, amigo Porque você meio que É... Eu não sei o que aconteceu com a sua foto Ela sumiu Tudo bem, tudo bem Vamos aqui com o meu Lucario Pou Prontinho Lucario, tirado a foto Ah, na verdade Eu vou tirar a foto do meu Greninja O Tirantar não é muito bonito, não Eu não quero tirar a foto dele também Pronto Agora Eu tenho a foto do meu lindo Greninja Agora eu tenho Muitas coisas muito legais Aí sim Agora eu tenho a foto deles Ah, meio que podia É... Ser a foto do corpo inteiro, tá ligado? Ser a foto de verdade E não ser apenas esse negócio aqui Na verdade não é que é sem graça Mas sei lá, né Meio chatinho Não curti muito, não Tá, vamos botar Calma, será que tem que botar no chão? Não, não tem que botar no chão Tá, então tem que botar aqui no quadro mesmo Shining Greninja Foto Caramba Ficou bem em auto definition aqui mesmo Ó, essa aqui ficou meio feio Pô Esse aqui ficou bonito Parece o jogo do... Do... Do Game Boy mesmo Esse negócio aqui Ó, ficou muito legal Aqui ó, dá pra tirar ele aqui ó Girando, girando Meu Pokémonzão Ih, o meu Greninja Ficou... Acho que o Greninja foi a foto mais bonita de todas, né gente Ele tá aqui ó Opa Opa Vamos girar, vamos girar, vamos girar Girar Opa Meu... Meu Deus do céu Eu sou retardado Ó, ficou muito legal essas fotos aqui Curti pra caramba Achei muito bonita A gente podia tentar fazer mais filme Mas, meio... Que acabou tudo, né Meus recursos pra fazer filme E infelizmente Meio que... Acabou geral mesmo Os filmes, né Teve que fazer Meu Deus do céu, gente Pelo menos a gente vai poder É... Tentar fazer mais, tá ligado Só que pra isso A gente teria que encontrar um oceano, né E... Infelizmente Meio que... Como é que pode ser pra vocês, né Eu não tenho oceano por perto Porque senão ia ser... Olha Ia ser facinho Se a gente tivesse oceano por aqui, né Inclusive, gente Olha só A gente já tá Na metade da nossa jornada Por quê, gente? Basicamente A gente tem Uma É... Duas Três Quatro Insígnias E mais quatro A gente já vai poder entrar Pro torneio Eu não sei como é que vai funcionar Na verdade Porque eu só vi um Loki falando Que não poderia usar lendário Mas... Mas sei lá, né Vamos ver como é que vai funcionar Esse negócio Como é que vai rolar muito bem Porque nem eu tenho na minha cabeça Como é que funciona muito bem Entendeu, gente? Então é que a gente tá aqui Nesse ginásio aqui Que o líder nem tá aqui mais Que é o Stan O Stan provavelmente deve ter ido viajar Sei lá Algo do tipo Algum coisa do tipo Ele não tá aqui mais Calma Deixa eu só colar meus pokémons aqui Pra... É... Sei lá Pra deixar eles bonitão Inclusive, calma Deixa eu dar uma olhada aqui Os pokémons que eu tenho por aqui Assim... Eu gosto pra caramba deles Eu acho eles os pokémons muito bonadex Eu acho eles os pokémons bolados Pra gente usar no torneio Pra gente virar um mestre pokémon E aí a gente vai ser o mestre pokémon Acho que, tipo, o primeiro mestre pokémon Da equipe Rocket Vai ser muito top Vai ser uma coisa muito legal Eu acho que vocês vão curtir pra caramba Porque eu vou curtir também Batalhar Eu não sei quem vão ser os líderes do ginásio Os próximos Mas eu tenho certeza que vai ser muito divertido Mas, pessoal Olha só Caso vocês tenham gostado desse vídeo Já sabe Deixe aí o seu beijo No like Compartilhe pra seus amigos Um grande abraço Valeu, falou E tchau Fui